Gente, com esse barulho aqui, é o meu irmão tá, mas, assim, é o, assim, desculpa a falta de vídeo, sabe? Desculpa a falta, desculpa a falta de vídeo, sabe? Porque eu ando meio com preguiça, eu faço, mas vamos dizer que eu tô com leve preguiça, sabe? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!